O Seminário Desafio sobre Avaliação da Pós-Graduação Brasileira, Balanços Preliminares, aconteceu na Fundação de Apoio Universitário e contou com debates e palestras sobre o momento atual da pós no contexto nacional e também da UFO. O pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, Carlos Henrique, abriu o evento e destacou os objetivos do encontro. O principal objetivo do nosso evento hoje é discutir a pós-graduação brasileira. Em particular, aqui na Universidade Federal de Uberlândia. Por isso, nós trouxemos a professora Rita, que é diretora de avaliação da CAPES, e a professora Iracilda, que é diretora de pós-graduação da Universidade do Pará, onde há um programa muito exitoso que nós vamos debater se Uberlândia pode aplicar esse programa, feitos ajustes aqui na Universidade Federal de Uberlândia. Rita é representante da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. No evento, falou sobre os resultados da avaliação dos últimos quatro anos da CAPES, que atua no desenvolvimento da pós-graduação em todo o Brasil. Nós contamos agora com a plataforma Sucupira, que é um registro eletrônico das informações que nos permitiu montar bancos de dados. E com isso, as comissões puderam receber os seus dados com mais qualidade, com mais precisão, e já processados. Apenas cabendo às comissões os cálculos de indicadores, que cada área define como quer fazer, e com mais tempo para olhar cada curso na sua particularidade. A diretora também chamou a atenção para a necessidade de fazer mudanças no processo de avaliação. Fazem dez anos que a gente vem avaliando a pós-graduação da mesma maneira, com a mesma ficha de avaliação, com os mesmos dados, com as mesmas informações. E a gente acha que houve um crescimento e uma diversificação do sistema que nos obriga agora a pensar em mudanças. Então é essa etapa que nós vamos iniciar agora, com a discussão de mudanças que devem ser feitas no processo, junto com a comunidade acadêmica. A diretora de pós-graduação da Universidade Federal do Pará, Iracilda, foi uma das convidadas do seminário. Ela apresentou as ideias aplicadas em programas da instituição que já tiveram resultados positivos. Nós tivemos quase 30% dos nossos programas com resultado altamente positivo na avaliação da CAPES. Isso mostra que essa estratégia da universidade de apoiar os programas de pós-graduação foi muito bem sucedida. Obrigada. 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 Obrigada.